Música Esqueci a tua pele salgada Nem o mar que nos traçou a estrada Que é de ti doce miragem, meu voleiro de ilusões Sou de velas da memória, naveguei pela vida fora A pressão mais das recordações Seras terra, sim, salava ardente o fogo em mim Que é de ti, é dos amores, sonho sem fim Perguntei ao vento em que redes te prendeu Que é de ti, não me respondeu, riu-se de mim Eres-me cheia dos meus ideais A paz e a honança de temporais Catedral da minha fantasia Sem o teu rosto em cada dia Quero te dar um sinal lá de onde estás Ai, a saudade meio que o tempo amansa Não morreu a esperança E não encontro paz Eres terra, sim, salava ardente o fogo em mim Que é de ti, é dos amores, sonho sem fim Perguntei ao vento em que redes te prendeu Que é de ti, não me respondeu, riu-se de mim Eres terra, sim, salava ardente o fogo em mim Que é de ti, é dos amores, sonho sem fim Perguntei ao vento em que redes te prendeu Que é de ti, não me respondeu, riu-se de mim Eres terra, sim, salva-se de mim